Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da cena, mano, bom, destaque não porque se trata de uma agressão, né, o covarde do marido daquela moça lá, Ana Rica, mano, deu uma surra na moça, gente, que covarde, ô covardão, você covarde pra bater a mulher, quer ver se tu é macho pra bater em homem, você é um covarde, cara, você é um bundão, você é um bundão, bunda mole. Pessoal, eu não vou ler a matéria hoje, né, porque eu fiz um tratamento dos dentes e não tô conseguindo falar direito, mas eu vou jogar o áudio pra vocês ouvirem, tá, uma voz artificial bem legal, tá, pra vocês ouvirem a matéria e verem o que esse safado, esse sem vergonha fez com a mulher, é brincadeira, gente. Bastante machucada, Ana Rickman presta depoimento na delegacia após suposta agressão do marido. Segundo imprensa de Itu, Ana Rickman teria sido agredida por seu marido, Alexandre Correia, dentro da própria casa neste sábado. Na tarde de sábado 11, a apresentadora Ana Rickman teria sido gravemente agredida pelo seu marido, o empresário Alexandre Correia, em sua casa em Itu, interior de São Paulo. Segundo o relato dos vizinhos, a ocorrência aconteceu por volta das 16 horas e 30. A apresentadora estaria muito machucada e, por isso, foi levada para prestar o depoimento na delegacia central da cidade por exigência do delegado do caso. A imprensa tem tentado contato com a Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo e não obteve retorno até o momento. Depois de ter sido acusado de agressão à própria mulher, Alexandre Correia, marido de Ana Rickman, veio a público neste domingo, 12, se pronunciar e dar detalhes do que teria acontecido. O empresário foi acusado de ter agredido a apresentadora durante a tarde deste sábado. A informação teria circulado depois de a notícia ser divulgada pela imprensa de Itu, cidade onde os dois residem no interior de São Paulo. Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí. Acho que não devem estar tratando da mesma pessoa, declarou Alexandre Correia, a forte acusação de agressão para o portal Léo Dias. O empresário ainda esclareceu que não estava na cidade onde mora com a apresentadora da Record. Eu vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo, disse. Após a explicação, Alexandre disse que a mulher estaria dormindo na residência do casal e que não poderia nem acordar a apresentadora para esclarecer os fatos, porque Ana teria trabalho amanhã cedo. Desde que começou a circular as informações, Ana Rickman também não se pronunciou até o fechamento desta matéria e nem apareceu nas redes sociais. Em sua publicação mais recente, Ana vem recebendo milhares de mensagens de apoio à suposta violência doméstica. Internautas comentaram também que o fato de Alexandre estar chegando em São Paulo, horas depois de que a informação foi divulgada, não comprova que ele não estivesse em casa na hora que a informação começou a circular. Com certeza. Gente, o cara é tão bunda mole. O cara é tão covarde que além de bater na mulher, não foi homem o suficiente nem é pra assumir que bateu. Quer dizer, o cara é macho, o cara é macho pra bater a mulher. O cara é macho pra enfrentar um homem. Covarde. Tá, você é um covarde, meu. Quer dizer, se tu é homem pra enfrentar um cara do seu tamanho, covarde. Quer dizer, bater a mulher é fácil, né? É brincadeira, gente. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal da vovó Bento do Becker Hall. E até mais. O segundo é um abraço do canal da vovó Bento do Becker Hall.